Fala galera aqui que está falando a gente aqui pra trazer pra vocês galera mais um vídeo aqui de Breachute 2017 galera e isso galera pedindo aí já você deixa o like de vocês aí compartilha na rede social galera para ajudar na divulgação do canal na divulgação do vídeo galera então vamos que vamos no último vídeo a gente conseguiu só uma vitória galera que é uma vitória e um empate aqui na fase de grupo galera então a gente tem que ganhar esse jogo aqui todo jeito vai ser contra o líder contra aqui boa vista aqui ó vai ser o jogo fora de casa nossa vai ser muito mais difícil fora de casa torcer para a Juve perder acho difícil para o Real Sociedade mas para torcer pelo menos um empate ali para o Real Sociedade este é um demais grupo aí se vocês quiserem ver então vamos que vamos para o jogo a gente tá aqui mais maus lençóis porque se a gente perder ou empatar o jogo não é muito bom para a gente para tentar ganhar o jogo senhor lá teve as sugestões de vocês aí para eu contratar atacantes teve atacante de Belê tem Alba Meyang teve também deixa eu ver como ele é Diego Diego Costa mas algum desses jogadores aí que é se não me engano Alba Meyang está aposentado Diego Costa também está aposentado teve também pediu para a gente contratar Rato Forte mas galera por enquanto eu não quero contratar atacante galera porque ó nossos dois esses nossos quatro atacantes aqui eu acho que eu vou permanecer com eles porque eles vêm fazendo ótima temporada aí que a gente começou aqui no comando do Manchester City ó aqui está aqui o retrospectivo aqui de Agüero aqui nesses últimos jogos aí que a gente fez teve aqui também a de Sterling aqui ó que também vem fazendo ótimas jogos aí só não jogou muito bem aqui contra o One Night aí porque também One Night galera é clássico aí nunca os jogadores assim passam a jogar bem contra a equipe que é clássico acho difícil até quando ela é clássica no time pode estar fraco outro pode estar fraco o outro forte pode ter certeza vai ser o jogo vai ser jogando vai ter favorito em campo então vamos que vamos já jogar aqui contra a equipe Boa Vista com desfoca o Minato Santos aí foi se machucou-se aí na última partida está com desfoca aqui no meu campo então bora botar aqui esse DLP aqui ó na equipe a gente vai ficar faltando aqui um volante parece que a gente não tem volante aqui no time reserva aqui ó é não temos volante então acho que a gente vai ter que puxar aqui um volante aqui da base galera aqui ó deixa eu ver aqui ó temos deixa eu ver desarme aqui ó desarme passo mas ele é direita não o pica é o que armação esse aqui ó só é não sei eu acho que vai subir muito fraco aqui eu tava só com 17 anos eu não sei se eu subo ele aí para a equipe principal galera não sei eu acho que não hein galera eu acho que não vou deixar assim o time vamos que vamos encontrar a equipe do se cadê aqui o do gudulkan que é do gudulkan ele é direita tá certo não é esquerda né galera então nossa eu tava fazendo um mistério aqui ó o gudulkan tá certo aqui é o gudulkan esse DLP eu vou deixar ele no banco é eu vou deixar ele aqui no banco deixa eu ver ou não olha vou jogar com os dois indo de frente galera deixa eu ver se esse sané aqui tem marcação não tem de bruin não tem é armação em dible a gente não tem jogador aqui de marcação aqui na equipe então ele vai ter que botar improvisada ali mesmo aliás eu vou subir aqui ó cadê esse garoto aqui da básica dele aqui ó esse fitz e montes aqui bora que subir para o time principal é design passa ele mesmo bora que subir aqui para o time principal está aqui já na nossa equipe deixa eu botar aqui o número da camisa que eu não coloquei ainda né bota aqui ó escolhi o número da camisa bota aqui ok pronto perfeito ali bora pro jogo aí contra a equipe do boa vista eu vou começar com esse vou deixar ele aqui no banco no segundo tempo coloco ele bota aqui ó o DLP aqui deixar o gudulkan desse lado vamos que vamos encontrar a equipe do Boa Vista esse é o time vamos que vamos encontrar eles e calma galera quase que eu ia me esquecendo aqui ó vou deixar aqui pelas laterais porque na última partida eu mudei isso aí então agora sim agora a gente está pronto vamos que vamos encontrar a equipe do Boa Vista vai ser pelo contra a equipe do time português e esse galera funk vamos encontrar a equipe do Boa Vista ali 0 a 0 acorda a gente ali começou muito bem 1 a 0 ali sem materias ali está ali de esse nosso a gente consegue um empate ali com Yuri Yuri Meteiro deixa eu ver aqui ó nossa equipe está indo bem elas estão jogando pelas laterais está um jogo difícil ali contra eles jogando fora de caça a gente conseguiu abrir pela caixa e teria pena também dois chutes contra oito ali da equipe deles vão que vão aí para esse segundo tempo 1 a 1 ali contra eles vão que vão aqui bora fazer um golzinho aí só para ele conseguir essa vitória aqui ó vou fazer uma mudança aqui no ataque botar aqui Iryanatio aqui na equipe deixa eu ver no meu campo está cansado aqui de Bruyne eu vou botar aqui ó Sané aqui ó esse Lorai Sané aqui e na lateral a zaga está cansado também é só essa mudança aí eu acho que tá precisando botar aqui também ó esse Milik aqui que tem marcação esse aí pronto que vamos precisar de tanto do jogo 1 a 1 ali contra a equipe dele a Juve vai ganhando o jogo vai acabar o jogo ali a gente fica no empate nossa Juve também empatou em a Juve empatou ali 2 a 2 ali contra a equipe do Real Sociedade eu disse ó a gente pode ver um empate a gente conseguiu ver ali o empate ali contra a Juve contra a equipe do Real Sociedade para dar uma olhada aqui a gente está ainda eu acho que estamos no terceiro colocado ainda ali com deixa eu ver aqui ó com aqui ó com 5 pontos e os outros ele estão também com 6 pontos próxima rotada aí a gente pega a equipe da nossa a Juve ela vai ser contra a Juve vai ser muito mais difícil que eu imaginar para seguir a seu Real Sociedade e aqui ó a gente está aqui em cadê a gente aqui ó estamos aqui em 6 colocado com 6 pontos 8 pontos vamos fregar agora a equipe do Bristol City pelo campeonato inglês eles estão aqui ó Bristol City então vamos aqui vamos aí pela Barclay pelo campeonato pela pelo campeonato inglês então dá uma olhada aqui ó voltou aqui Renato Sanches então a gente vai com o time com o preto encontrar eles vão que vão até bichar aqui Renato Sanches tá certo me de que é esse é o time agora vou fazer só uma mudança aqui no ataque eu vou tá aqui ó pô eu aqui e vou levar aqui que a gente não tem atacante no banco então vai ter que subir é joga é um atacante aqui da paz deixa eu ver se tem algum bom aqui ó tem aqui ó tem esse daqui então bora pra um promovê-lo aqui um atacante para o time principal temos também se o Elker não sei se pode ser esse o Elker não mas eu soube esse esse aqui ó promovido aqui mais um aqui pronto dois jogadores aí da base aí no time principal eu vou levar aqui deixa eu ver vou levar o direita a nossa subduce esquerda lá são muito burro mas beleza ó eu vou botar aqui cadê ó vou levar esse aqui pronto esse é o time vamo que vamo encontrar a equipe do Bristol City Isso galera rola bola ali começa o primeiro tempo ali com nossa aí foi expulsa aqui Samuel Xavier aqui do nosso lateral direita nossa já começou mal demais aqui no jogo deixa eu ver aqui que tem cabeceira o cabeceira eu tenho aqui agüero então vou deixar aqui agüero vou tirar aqui pô eu vou botar aqui cadê ó esse milic aqui é vou deixar assim vamos botar aqui de lado aqui pronto vamos que vamos preciar tanto do jogo 0 a 0 a 0 a gente não consegue ali fazer um gol nosso garoto aí da base a gente vai mais um ano com um mic neve não é o nome direito nossa 3 a 4 a 0 ali agüero faz mais um a gente vai colhendo aqui equipe do Bristol City com a menos em campo bora fazer uma mudança deixa eu ver aqui ó eu vou tirar aqui na saca vou tirar aqui esse marquinhos bota aqui esse Ricardo Ferreira aqui Ferreira e é só essa mudança aí vão que vão aí para esse segundo tempo ali 4 a 0 ali contra a equipe do Bristol City pode sair mais galera pode sair mais aí no jogo o Manchester United ele vai ganhando de 1 a 0 para o Leicester City ele faz um golzinho ali Jones nossa vem dois hein vai vai brincar com o Bristol City a gente consegue a vitória ali estamos aqui no G5 com 11 pontos o Manchester United também ele está com 11 pontos bora tentar ganhar esse próximo jogo aí pra gente ir a 14 pontos agora pegar o Fulham aí pela copa inglesa e pelo campeonato inglês ó pelas pré-oitava isso aí nossa chegou chegou e começou agora você começou a começou agora em a copa inglesa aí então bora tentar ganhar esse primeiro jogo vai ser do jogo jogo e de volta a gente só vai fazer o jogo de ida aqui deixa eu ver aqui ó a gente vai fazer só o jogo de ida depois vai ter aqui a Juve nossa dois jogos difícil agora contra a Juve então bora aqui nossa bora sim bora aqui porque a gente só tô falando muito aqui nesse vídeo bora tentar aqui adiantar pra gente conseguir essa vitória agora entra aqui nossa nossa nosso meu campo vou deixar combate do chover é eu vou deixar que construção maior chave ó tem ele tem finalização impasse é bom que vão ir para esse primeiro tempo encontra equipe do Fulham isso galera rola a bola ali começa o primeiro tempo ali contra a equipe do Fulham 1 a 0 ali pra gente os talent ali abre o placar pra gente muito bom acho que começou muito bem no jogo nossa mas então tá um jogo equilibrado hein galera então só um chute a mais que a gente ali então vamos que vamos nossa tá cansado demais aqui a coelho então vou tirar ele vou botar aqui ó a Irianatio é só essa mudança aí vamos que vamos aí para esse assunto do jogo uma célula ali pra gente com gol de estágio de empate do jogo a gente faz mais um ali com um tempo e vai acabar o jogo ali a gente consegue a vitória é assim conseguimos a vitória e jogando fora de casa se não sair um gole porque com o jogo é nosso precisa ser um gole pra eles não consegue a vitória contra a equipe de Fulham é um bom bom placar aí próximo jogo a gente vai tentar ganhar o 0 a 0 a gente consegue passar para a próxima fase vou pegar agora a equipe da Juve pela fase de grupo aqui da UEFA Champions League estamos aqui em terceiro colocado ali só com cinco pontos bora tentar ganhar para eles torcer aqui para um downfamento para o Real Sociedade ali ganhar para a equipe de Boa Vista então vamos aqui vamos aqui sem mais delonga a gente está aqui enrolando muito aqui no vídeo então bora tentar em busca dessa vitória aí vai ser essa equipe nossa a gente tem alguns jogadores aqui que não sei galera deixa eu deixar aqui tem marcação e passe Nato Sanchi desarme velocidade será se a gente botasse aqui o Gudogan que entraria bem galera não sei se o Gudogan aqui jogaria bem aqui na frente botaram aqui o Gudogan aqui de Shinten aqui é fomos que vamos aí contra a equipe da Juve aí vai ser dentro de casa aí com nossa torcida e isso galera rola a bola aí começa o primeiro tempo ali contra a equipe da Juve nossa faz um gozinho ali a conta a gente tem o Stellan que abrir placa ali nossa 2 a 0 ali Gudogan muito bom acho que começou muito bem o primeiro tempo ali contra a equipe da Juve 10 chutes contra 6 ali da equipe deles jogo muito equilibrada em primeiro tempo é nossa equipe não está cansado então ó bom que vão aí para esse segundo tempo 2 a 0 ali em cima da Juve vai implantando ali o Boa Vista ali ó contra a equipe nossa faz o gozinho ali a gente faz mais um ali com nossa esse nosso garoto aqui da base vim muito bem a galera Fitney Simões ali vem jogando muito bem aqui as partidas ó bora botar aqui ó Milik aqui na lateral esquerda e vou botar aqui cadê eu vou recuar aqui ó eu vou botar aqui esse gente aqui ó pronto só essas duas mudanças aí vão que vão pro estator de jogo a gente consegue a vitória aí para a equipe da Juve eu pensei que era difícil ou o máximo que a equipe ia conseguir um empate mas não achei que consegui sair dali com a vitória conseguimos aí permanecer com a vitória aí dentro de casa aqui ó estamos aí agora em cima colocado ele tem 8 pontos próximo jogo a gente pega aqui a equipe do Real Sociedade nossa que a gente tem que ganhar o jogo eles que se virem lá eles vão brigar aqui pela segunda posição aqui do campeonato a Juve vai ter que ganhar por Boa Vista de todo jeito se quiser passar aí para a próxima fase porque eles vão ali a 9 pontos e vão contar ali a gols não sei quem é que passa ali em gols então bora aqui por lá a gente consegue aí uma boa vitória aí contra a equipe da Juve no próximo vídeo a gente pega aqui a equipe do Leicester City pelo campeonato inglês aí vai ser um jogo difícil eles estão com a Dion eles estão décimo primeiro colocado ali só com 5 pontos pensei que ia estar melhor mas apesar que o campeonato começou agora a ser rodado só aí do campeonato então galera vou ficando por aqui pedindo deixar vocês se inscrevam no canal deixe seu like compartilha na rede social galera se você gostou seus amigos e até o próximo vídeo fui 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 fui